bomba a três crianças em cacoaco minha família este é um caso muito triste e doloroso ok eu não vou conseguir mostrar para vocês o estrago que essa bomba causou nas crianças porque é um conteúdo muito sensível mas quem tá nos grupos do whatsapp já viu ok é extremamente pesado então fica ligado neste vídeo olá pessoal aqui vai para vocês o vosso bom Henrique Chiesse para mais vídeos no canal pessoal quem não está inscrito se inscreve no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo e ativa o sinhudas não tiver nenhum vídeo minha família esta é a melhor oportunidade para você que quer estudar em Portugal é isso ah não mas os agendamentos estão bem difíceis calma tu não sabias que para o visto de estudante tu não precisa de agendamento é direto então o momento é esse e os os preços das universidades dos centros de formação não estão assim tão puxados para você perder essa grande oportunidade a não estresse eu eu acho que visto estudante é boa de problema é boa de confusão ali ali tá bom não pensa duas vezes contacto agora mesmo a real viagem a real viagem vai tratar o processo para fazer para você e quando você chegar em Portugal a real viagem vai continuar a te assessorar para você conseguir todos os seus do cu é isso aí os nif o início o essencial o sítio e o kid tudo aí a real viagem estará contigo até o final do processo e o final do processo é só quando você vai receber a tua residência minha filha então não perde tempo ah não estresse eu não quero estudar quero só o cplp tá bom a real viagem está com uma promoção de verão um desconto muito considerável para vistos Schengen Holanda da Bélgica Schengen de Portugal também então família liga já na real viagem para você não perder essa grande promoção de verão minha família hoje que é dia 23 de agosto começou a circular uma informação extremamente pesada nas redes sociais segundo as informações posta circular na internet a cinco crianças saíram das suas casas em cacoaco e foram buscar metais para pesar só que nessa busca essas crianças encontraram uma bomba e aí entramos nas questões diversões porque a quem diz que foi uma mina a quem diz que foi uma bomba só que uma mina não tem lógica porque a mina iria a destruir eles completamente então o que dá para entender é que tipo uma bomba é uma bomba ok os estiláceos 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 eu não sei o que é mas será da bomba né acho que é estiláceo talvez assim né ea atingiu as crianças ok então as crianças pegaram a tal bomba e começaram a caminhar para levar para pesar a nossa pesa é para quem não vive em angola neve por exemplo portugal o brasil nunca viveu em angola não sabe que é pesar ok por exemplo não acho que em portugal também tem só que não são as crianças que que fazem isso aqui não são alguns adultos que andam com algumas carrinhas e levam ferro a máquina de lavar estragadas tudo aí vão para pesar sim isso lá também tem só que em angola são as crianças também que fazem isso ok então as crianças pegaram a bomba lá lá isso aqui é isso aqui é isso aqui é e ao andar com a bomba a bomba cai e o pino fica na mão de uma criança não uma bate no chão ela explora e é isso as quatro as cinco crianças mas três estão a afirmar duas não temos certeza pois no vídeo só aparecem três crianças mas quem esteve lá diz que não eram cinco crianças a bomba amassou as crianças minha família se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em angola acessa agora o nosso site que é enrique estresse ponto net aí e você vai receber todas as informações no ponto minha família não perdem tempo o site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal eu vou aqui colocar o vídeo mas estará muito censurado que não vai ver nada mas mas apenas ouvir o que aconteceu nesse mesmo dia E aí E aí e aí e aí e aí e aí Três crianças aqui, três crianças, três crianças, três, são cinco, cinco, cinco crianças. Essa aqui tá vivo, essa aqui, vai cassa aí agora, vai cassa aí, vai cassa aí, vai cassa aí. Tá aí, minha família. Imagina a dor dessas mães, desses pais, que perderam os filhos, porque os filhos que queriam, epá, talvez auxiliar na cozinha, porque o dinheiro que os filhos queriam recuperar, né, através da venda dos ferros, iria ajudar a família financeiramente. E ajudar, talvez, na cozinha, talvez no sabão. E os pais e as mães aceitam que os filhos façam isso. Só que, sem saber, colocaram os filhos em risco. Os pais são culpados? Eu acho que não, ok? Eu acho que não, até um certo ponto. Por que, adivinha, que alguém vai colocar uma bomba no lixo? Tem cabimento? Não? Porque eles estavam a buscar metais para pesar. Eles, tipo, não imaginaram que era uma bomba. Mas, se a bomba tivesse o formato de uma granada, eu acho que eles iam saber. Agora, talvez era uma bomba diferente? Sim, porque tem muitos tipos de... Então, talvez era uma bomba diferente, porque eles acharam que não, isso aqui está bem pesado. Então, levaram. Não dá, porque é necessário uma investigação para detectar que tipo de bomba era aquela bomba aí. Era pesada? Era aquela pequenininha? Era o quê? Era uma mina, sei lá, misteriosa? Poxa, vocês não sabem. Ok? Não há muitas informações para a gente poder entender o que realmente aconteceu. Neste caso, bota mesmo bizarro nisso. Porque é muita bizarrice. Não sei quem vai detectar bomba no lixo. Um local muito acessível para as pessoas. Parte do índice de massa, a pobreza, infelizmente, leva as pessoas a procurar alimentos em muitos lugares. Um desses lugares, infelizmente, é o lixo. E foi nesse lixo onde essas crianças encontraram uma bomba, infelizmente. O caso aconteceu em Cacoaco hoje. O caso é recente. Hoje. Se gostou, dê esse vídeo, dê este like, me partilha para mais ter acesso a esta informação. E aí, eu sou Angola, que é a minha soa. Eu vou assistir agora.